São João, nesse ano as celebrações foram adaptadas por causa da pandemia da Covid-19. O repórter Adriana Simil está no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo e conta pra gente o que há por lá. Boa tarde, Adriana. Uma boa tarde a todos. Bom, essa festa com o nome de Santo Católico é um dos principais eventos de inúmeras cidades do Nordeste, mas é celebrada Brasil afora. E do jeito que eu mais gosto, viu? Com muita comida boa, olha só, o pessoal do Centro de Tradições Nordestinas preparou essa mesa de delícias. Tem cuscuz, tem arroz doce, curau, doce de abóbora, pé de moleque, pé de moça, suco de milho e também chá de amendoim, entre outras coisas. E você pode vir aqui aproveitar essas gostosuras ou pedir em casa. A propósito, quem quiser fazer uma festa junina em casa, vai contar com uma live do Centro de Tradições Nordestinas que vai ser transmitida amanhã e quem vai falar um pouquinho mais dela pra gente é a Cristiane Abreu, presidente do CTN. Cristiane, conta pra gente como vai ser a live. Boa tarde. Boa tarde. A live vai começar às 20 horas no Facebook do CTN. O humorista Ed Gama que vai comandar a live, vai ter o desafio dos influencers pra eles montarem a festa junina em casa, vai ter aulão de forró com dois dobrados, circulador de fulô, vai ter quadro culinário com a Leia Baiana, tá recheado de coisa boa. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Então, tá aí uma ótima opção de comemorar a festa junina em casa, com toda a segurança. Então, essa live vai ser transmitida pelo Facebook do CTN amanhã, a partir das 8. E é lá que tem também o número de WhatsApp por onde você pode pedir por delivery essas e outras delícias que eu mostrei agora há pouco. E esse festival aqui do CTN segue funcionando até o dia 1º de agosto. Pra quem vem aqui presencialmente, ele funciona aos sábados e domingos das 11 da manhã até as 8 horas da noite, claro, com todos os protocolos de segurança sendo seguidos. Obrigado.